Olá, gente! Tudo bem com você? Chegando pra mais um vídeo aqui pro canal. Giz a costa da dica e no vídeo de hoje serão 25 garimpos, tá? Vou ser bem breve, tá, gente? Querendo garimpar no 05199-666-7813, tá? Deixe um comentário aí pra fortalecer o vídeo, fortalecer o canal, se inscrevendo também, compartilhando quem faz a empresa crescer, que são vocês que visualizam o vídeo, né? Então, se você sair desse vídeo sem fazer nenhuma ação, você talvez não esteja contribuindo, né? Então, se você gostou do vídeo, contribui aí pra nós aí, tá bom? Pro canal crescer. Então, gente, lá no 05199-666-7813 você consegue comprar essas peças, tá? Pede pelo número da peça, manda um plint, tá bom, gente? Eu não tirei as medidas dessa, mas se vocês quiserem medida, eu tiro, tá? No decorrer aí, tá? Eu vou começar com a peça número 1, mas eu vou falar mais ou menos quanto que eu tô vendo, olhando pra peça e vendo mais ou menos quanto que ela vai servir, um pouco a partir do meu corpo, tá, gente? Quando for próximo do que eu visto, tá? Eu vou começar com a peça número 1, que é essa peça, mais socialzinha, gente. Ele é um salmãozinho bem clarinho, tá? Ele é um tecidinho mais encorpado, tem esses botõezinhos, tá? Ele é um blazerzinho social. Ó, um blazer social bem bonitinho, tá bom? Ó. E esse aqui, ele vai servir até um 42, 44, tá, gente? Com certeza, um 110 de busto, tá? Ó, pra mim, que é visto 44, ele dá quase uma volta, ó, tá? Então, ele vai me servir. Ele tem ombreira e esse blazer tá 25 reais, tá? Peça número 1. Peça número 2, gente. Peça número 2, temos aqui este vestidinho. Um vestidinho bem bonito, assim, o tecido dele parece algodão, tá? Um vestidinho listrado. Ele tem esses botõezinhos na frente. Esse aqui, ele vai servir um 42, porque a manga dele não é tão larga, tá? Então, ele vai servir até um tamanho 42, aí vai ficar soltinho no corpo, bem bonito. Fica abaixo do joelho, pra mim, com 1,65, tá? E esse vestidinho também tá 25 reais, tá? Peça número 3. Gostei muito dessa blusa, gente. Ela é de malha. Olha que linda essa blusa. Ela é uma blusa rosê, né? Uma corzinha rosinha. E ela tem esses flamingos, gente, que eu achei muito bonito esses flamingos, ó. Uma blusa que tu pode colocar pra sair, tá? Com uma leg. Olha que linda. Com certeza, absoluta, ela veste até um 46. Ela super me serviria, tá, gente? Ela é bem larguinha, ó, tá? Maravilhosa essa vesti-leg. Ela tá 23 reais, tá, gente? É de flamingo. Ela é um rosa envelhecido. Peça número 3. Peça número 4, gente. Uma blusa muito bonita. Essa aqui, por exemplo, já não serviria pra mim, porque eu sei o braço gordinho. Ela já não serviria. Então, ela vai servir um 42 aí, tá? Ela vai servir uma pessoa que veste até um máximo 100 de busto. Ela é bem bonita. Ela é de voal. Ela tem uma cordinha aqui que regula na cintura, tá? Ó. Ela é nesse tom de azul com preto, tá, gente? Tu bota uma sobreposição por baixo pra usar ela. Eu achei ela bem descolada. Essa aqui, ela é da marca Canerata, Camerata, tá? E ela tá 23 reais, tá, gente? Uma blusa bem bonita, tá? Bota uma sobreposição, tá? Peça número 4. Peça número 5, gente. Mais uma blusa de malha bem boa. Uma vesti-leg. Essa aqui, ela vai servir até um 48, gente. 46, 48. Porque ela super estica, ó, tá? Ela estica, ela vai servir aí a 46, 48. Uma vesti-leg. Eu achei ela bem bonita, gente. Bem confortável. Ela é um rosa envelhecido também. Parecendo com aquele outro que eu mostrei pra vocês, tá? Muito bonita. Ela tá 20 reais, tá, gente? A estampa dela é assim, ó. Tá? É uma estampa bem descolada. E ela tá G na etiqueta. Ela vai servir até um 46. 44, 46, tá? Peça número 6. Peça número 6. Eu peguei essa blusa de malha. Eu achei ela bem conservada. Quis trazer pra vocês, ó. Uma blusa de malha nessa cor abóbora, né? Muito bonita. Ela é de malha. Bem conservadinha, gente. Com certeza também veste um G, tá? Vai vestir aí até um 42, um G pequeno, né? Porque ela também não pode esticar muito, né? Tem que ficar confortável, soltinha assim no corpo, tá? Tá bem conservadinha. E ela tá 20 reais, tá, gente? Eu não sei por que que depois de um tempo o flash dessa câmera, ela desliga, gente. Eu não sei realmente. Porque esse celular, como eu já falei, é um celular novo, né? E aí desliga. Mas beleza, ó. Continuamos aqui. Tá? Bem bonito. Vou ver se eu consigo deixar a porta mesmo. É que fica batendo a minha porta, gente, ó. Tá? Peça número 7. Temos essa blusa que eu achei bem bonita, ó. Ela é bem fluida, assim. Bem fresquinha pro verão. Maravilhosa, ó. Ela tem um tecidinho. Ela é da marca Coletion, que eu acho que é distribuída pela Renner, tá, gente? Tem essa marca na Renner. Tá tamanho 42 na etiqueta. Ela vai vestir real um 42, tá? Porque o braço dela não é tão largo assim. E tu pode diminuir a manga aqui, ó, tá? Tu pode diminuir a manga. Deixar ela assim. Ela tá bem novinha, tá? Ela tá 25 reais, gente. Bem novinha, tá? Ó. Próxima peça, gente. Peça número 8. Bem plus size. Eu tenho essa bata aqui, tá? Uma bata plus size. Vai servir aí até uns 50, 52, né? Ó. Ela é assim, tá? Tecido bem levinho também pra usar por baixo de... De legs, né? Ó. De short também. Dá pra fazer vestidinho. Dá pra usar na praia essas peças, né? Bem legal, gente. E ela tá 28 reais essa bata, tá? Bem conservada. Peça número 8, tá? Peça número 9, gente. Temos essa blusa que é da marca Borriso. Borriso? Borriso. Tamanho 42. Ela realmente vai servir um 42 por causa da manga. Ela é bem bonitinha. Ela amarra aqui na cintura, ó. Tu amarra aqui, tá? Ela tem esse tecido com essas flores. Tá bem conservada essa peça. Ela tá 23 reais, tá, gente? Ela abre aqui na frente os botõezinhos, ó. Tá? Ela tem os botõezinhos que abrem aqui na frente, ó. Bem bonitinha, tá? Essa número 10, gente. Temos essa blusa de renda. Ui! Tá viva, gente. Tá caindo. Tá viva. Ó. Temos essa blusa aqui de renda. Ó. Bem bonitinha. Ela tem uns brilhinhos. Agora dá pra ver aqui, ó. Uns brilhinhos, tá? Toda nesse rendado. Ela não é transparente, gente. Porque ela possui um forro aqui que não deixa ela ser transparente, tá? Ó. Bem bonita. Essa aqui já vai servir, por exemplo, assim, gente. Tá G na etiqueta. Mas ela vai servir um tamanho 40, 42 no máximo, tá? Então ela não vai servir muito, assim. Tipo 44, 46 ela não serve, tá? Ela vai servir até um 42 aí. Tá? Muito bonitinha. E essa peça tá 20 reais, tá, gente? Próxima peça, uma peça plus size. É da marca Mimu... Mimuete. 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 Tá? Ó. Aqui ela é assim, ó. Um camisetão, gente, ó. Um camisetão bem bonita, tá? Camisetão bem bonita. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a imagem aqui, gente. Eu tô brigando com esse celular, gente. Ele não é tão bom quanto eu esperava que ele fosse, ó. Tá? Ele é assim. Eu acho que assim dá pra ver até melhor a cor, gente. Destaca mais a roupa, ó. Tá vendo? Como dá pra ver certinho que o tecido tem essas riscas, tá? Tem botõezinhos ali do lado. Esse aqui, com certeza, vai servir um 46, tá, gente? Ele não vai servir muito mais por causa da manga, que não é tão grande, ó. Mas um 46, com certeza, ele serve. É um vestidinho pra ficar folgadinho no corpo, né? Então, é bonito. Um camisetão aí. E esse camisetão, ele tá 27 reais, tá? Bem bonito, ó. Peça número 12, gente. Peça número 12. Eu tô trazendo essa t-shirt. Eu achei muito bonita essa blusa, gente. Porque ela é do Brasil, mas ela é da Nike. Original da Nike, tá? Então, tá muito bonitinho. Original da Nike. Valia super a pena. Ela tá conservadinha, ó. Linda, linda, linda. Ela vai servir, gente, até um 42 também. Essa blusa da Nike, original do Brasil, gente. Tá? Ela tá 23 reais. Muito bonitinha, tá? Uma Nike aí. Pena que já passou os jogos, né? Mas vai chegar o momento que você vai usar aí, tá? Muito bonita. Ó, ela tem aqui também, ó. Gente, só 23 reais. Original, tá? Peça número 12. Peça número 13. Temos essa blusa. Ela tem a bandeirinha do Brasil aqui, gente. 100% algodão, tá? 100% algodão, né? Olha que bonita essa blusa. Eu achei ela bem linda. Ela tem um detalhe aqui de uma flor, ó. Tá vendo? Ela tem uma flor bordada. Ela tem uma cor crua, né? Ó, tá G na etiqueta. Ela vai servir, gente, até um 42, tá? Ela serve em mim, por exemplo, que visto 44, né? Aí vai até o critério. Deixa eu... Essa porta minha é muito chata, gente. Deixa eu ver se eu consigo estabilizar minha porta. Pera aí. Gente, eu coloquei um negócio na porta ali. Ó, eu vou mostrar de pertinho. Ela tem essa florzinha, né? Tem um detalhe aqui. Ela é CGC, tá, gente? Ela é uma peça CGC. Deixa eu ver aqui se ela é CGC pra mim. Eu peguei uma peça CGC aqui. Não sei qual que é. Acho que é essa aqui. Deixa eu ver. Não, ela não é CGC, não, gente. Eu tô loqueando, tá? Não sei onde que eu vi CGC aqui. Ó, bem bonitinha essa peça. Ela tá 20 reais, tá? Ela é bem conservada, tá, gente? Uma blusa. Peça número 13. Peça número 14, gente. Eu achei lindíssimo esse vestido. Lindíssimo, tá? Olha, ele é longo, ó. Perfeito, perfeito esse vestido. Ele tem uma racha aqui, né? Uma fenda aqui, ó, tá? Ele abre. Maravilhoso. Ele é da mesma marca de uma blusa que eu vendi ontem, tá? Que eu mostrei ontem, aliás. Tá? Que é essa marca aqui. E... Gente, acendeu aqui de novo. Ó, tá? Lindíssimo. Já vou falar pra vocês que ele vai servir um tamanho M, tá, gente? Ele vai servir um M. Maravilhoso. Ele tem um tecido muito bonito, assim, meio a cara do verão, sabe? Ó. Ele tem um caimento muito bom. Ele não amassa, gente. Então, pra quem não gosta de passar roupa assim como eu, ele é maravilhoso, tá? Ó, ele vai vestir até um 42. Esse vestido aqui, ele tá 30 reais, tá, gente? Mas ele tá perfeito, tá? É um vestido de qualidade. Peça número 15. Eu tenho esse vestido azul aqui. Ele é um tubinho muito bonito também, ó. Dá pra usar tanto no dia a dia quanto pra ir numa festa, né? Ele tem esse detalhe aqui na manguinha. Esse detalhe aqui na frente, tá? Ele é um azul bem bonito. Ó. Tá? E aqui, gente, ó. Tu abre todo o zíper. Abre o zíper atrás, né? Abre o zíper atrás. Ele tá bem novinho, tá, gente? Bem conservado esse vestido. Bem conservadinho. Eu diria semi-novo esse vestido. Com certeza ele vai vestir até um 44, gente. Ele caberia em mim, tá? Ele caberia em mim. Ele é bem larguinho. Tá? Vai servir um 44. Aí, o 42 vai ficar grande. Ele vai vestir melhor um 44. Ó. Ele vai vestir um 110 de busto, tá, gente? E esse aqui também tá 30 reais, tá? Perfeito estado. Peça número 16. Eu tenho uma saia. Ela é uma saia da Ehring, tá, gente? Ó. Uma saia da Ehring. Vai servir 42 essa saia. Vai servir 42 essa saia. Ela é uma Ehring de malha, tá? Ó, ela é bem longa, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tô tentando arrumar ela direitinho. Deixa eu mostrar pra vocês, falar pra vocês. Eu tenho 1,65, tá, gente? Com 1,65, aí é onde vocês estão vendo. Ela fica em cima do meu pé, tá? Com 1,65, ela fica em cima do meu pé. Ela tem um zíper que abre aqui, tá? Aí ela é da Ehring, tá? Aqui na etiqueta tá tamanho 30... Não, tá tamanho M, tá? Ela vai servir um 40, 42, tá bom, gente? E essa saia da Ehring aqui, ela tá 23 reais, tá? Peça número 16, tá bom, gente? Peça número 17. Eu tenho uma saia muito bonita, gente, frisada. Só que falta o acabamento, que é o zíper. Mas eu posso mandar o zíper junto, tá, gente? Eu só não vou costurar, mas eu tenho o zíper aqui, que eu comprei. Eu fui num lugar garimpar e ela tinha um monte de zíper pra vender. Aliás, quem tiver interesse em comprar zíper, me chama, diz que eu quero comprar zíper, eu sou costureira, sei lá. Eu quero comprar. Eu não sei se... Não tá por aqui, gente. Se não, eu podia mostrar pra vocês. Tá? Mas, ó... Ele vem sem zíper, mas eu dou o zíper junto, tá, gente? Um zíper branquinho, bem bom. Ó, ela é toda frisada. Eu achei bem bonita essa saia. Ela é bem diferente, sabe? Olha a qualidade dessa saia, gente. Tá? Muito bonita. Falando em saia, gente, eu vendi uma saia rosa, tá? Eu vendi uma saia rosa de gripe... Não é gripe, é léss. E hoje, coincidentemente, eu fui garimpar e vocês acreditam que eu achei o top, gente. A saia era um conjunto que vem a saia e vem um topzinho rosa, assim, de léss, sabe? E agora eu vou... Até vou oferecer pra cliente, né? Que comprou a saia pra ver se ela quer o top também. Ó. Muito bonita essa saia, gente, tá? Lembrando que eu vou dar o zíper junto, tá, gente? Ela vai servir em torno aí de um 46, gente. Ela é grande, tá? Mesmo com o zíper, ela tem em elástico, ó. Ela vai servir um 44, 46, tá? Essa aqui é a peça número 17, tá, gente? Chama lá no ats, que daí diz, Gi, eu quero aquela saia que falta o zíper, tá? Que daí a gente negocia e eu te mando o zíper junto. Eu acho que até tem o zíper... Deixa eu mostrar pra vocês, eu tenho... Vou mostrar o zíper, gente. O zíper que eu tenho, que eu posso vender se alguém quiser, é esses assim, ó. Tá? Só chamar lá de Zegi, eu quero zíper. Tem bastante, eu consigo bastante pra vocês, tá? Eu consigo, gente, cada zíper a R$2,50, tá? E esses grandão, esses bons, tá? Ó, então eu vou mandar pra pessoa o branco, né? Eu acho que eu vou mandar o branco, que eu acho que vai... Ui, eu não tenho preto. Acho que o branco vai combinar mais, né? Então é isso. E tem esse aqui também, tá? Que é um roxinho. Esse meu flash dessa câmera tá com tempo, gente, pra ficar ligado, depois ele deslita. Ó, tá? E aí, o zíper que eu tenho por R$2,50 é assim, gente, olha. Zíper bom, tá? Bom mesmo, assim, ó. Tá? Então eu vou mandar junto. Acho que eu já vou deixar aqui um branco pra me lembrar. Próxima peça, gente, peça número 18. Tem essa regata bem bonita, salmão, ó. Uma regatinha bem bonita, tá? Eu não vou... Ela é London, London Coltery. Uma coisa assim a marca, tá? É G na etiqueta. Ó. Ela vai servir até um 44. Bem bonita, gente. Deve ter um R$110,00 de busto, tá? Com certeza. Ela é bem larguinha. Ó. Ela é bem larguinha, tá? Perfeita essa... 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 Essa regatinha, tá? Muito bonita. Ela tá R$23,00, tá, gente? R$23,00. Próxima peça, peça número 19. Perfeita também, gente. Muito bonita essa blusa, ó. Ela é assim, ela tem esses detalhes na frente, ó. Tá vendo? Ó. E aí, ela tem manguinha. Tem botãozinho, tudo certinho, tá, gente? Eu só não passei ela mesmo, porque ela veio do bazar. E aí, vem bem compacta na minha sacola, né? Ela tem esses detalhes, tá? E aqui atrás, ela tem vazadinha, tá bom? Essa aqui vai servir até um 42. Um 100 de busto, tá, gente? E ela tá R$20,00. Bem bonita essa aqui, tá? Próxima peça, peça número 19. Eu achei linda essa... Ela é da Ditreve, tá? Parece uma marca boa. Ela é assim, ó. Ela é num... Um acetinato, tá? Um acetinado. Ela tem essa manguinha que reduz, né? Tu pode usar aqui, ó. Pera aí. Ó. Tá? Tu pode reduzir, ó... Aumentar a manga ou diminuir, né? Bem bonita essa camisa, gente, ó. Ela vai servir até um 42 também aí. No máximo, um 90, 100 de busto, tá? A manga dela é meia larguinha. Mas vai servir só até um 42. 42 é um G pequeno, né? É um M pulando pro G, mas pequeno. Então, serve, tá, gente? Ó. Linda, linda, linda. Essa camisa aqui, ela tá R$ 23,00, tá? Essa próxima, lindíssima também. Peça número 21. Ela é de Léz. Léz, eu acho que é assim que fala. Linda essa camisa, ó. Ela é nesse tom de azul, tá? Toda vazadinha assim. Ela tem esse detalhe na lateral. Atrás, ela é assim, tá? Bem bonita, ó. Bem linda. Essa blusa de Léz aqui, gente. Ela tá R$ 23,00, tá? Lindíssima. Vai servir também aí um 100 de busto, um tamanho 42, tá? Eu não sei definir o que 100 de busto serve, tá, gente? Eu tenho 100 de busto. Eu visto... Eu tenho 110 de busto. Eu visto 44, 46, tá? Só que eu acho que essa aqui, ela fica melhor num 42. Eu já vesti 42, então, mais ou menos, eu sei o tamanho das roupas que eu vestia, né? Com 42. Se eu falar que é 40, vai ficar larguinha. Se eu falar que é 44, vai ficar apertado. Então, eu acho que um tamanho 42, ela serve melhor, tá? Peça número 21. Peça número 22, gente. Temos um top. Olha que lindo esse top. Eu gostei da cor dele, ó. Um topzinho de linha. Muito bonitinho. Ele tem um verde água bem bonito, ó. Ele estica, mas ele vai vestir aí um tamanho P, tá, gente? Ele vai vestir aí um 38, um corpinho P, tá? Muito bonitinho, tá? Aqui tá uma pelujazinha. Lindo, lindo, lindo. Ele tá 18 reais, tá? Ui! Peça número 23, gente. Ai, eu achei linda essa blusa. Eu achei muito bonita. Ela é uma blusa social, ó. Diferente, ó. O tecido dela é social. Aí, ela tem esses detalhes, assim, na gola, ó. Dá um diferencial pra peça, né? Maravilhosa, ó. Aí, aqui, ela não abre. Eu achei que ela abria, gente. Na verdade, ela abre embaixo, aqui, ó. Ela tem um zíper embaixo. Muito bonitinho, ó. Tá? Linda, linda, linda essa blusa. Essa aqui, ela tá 20 reais, tá? Muito bonita. Ela vai servir, gente, até um 42, tá? Até um 42. 38, 42. 38, 42, não. Desculpa. 40, 42, tá, gente? Peça 14, gente. Temos essa blusa, que eu achei bem bonitinha, ó. Eu achei linda essa peça. Ela é toda trabalhada na pedra, nas pedrinhas, ó. Muito bonitinha. Ela é preta, tá, gente? Daí, ela tem esses detalhes. Ela é tipo uma t-shirt, mas elaborada, né? Olha que linda que fica pra botar com uma calça jeans, um shortinho, né? Muito, muito bonita. Tá? Essa aqui, ela tá 20 reais. Ela é a peça número 24. Ela vai servir um tamanho 40. Um 38, 40, tá, gente? Ela não é muito grande. Então, ela vai servir um 38, 40, tá bom? Lindinha. E a última peça, gente, que é a peça 25. Eu achei uma bata, ó. Uma bata bem alegre, bem floral, né? Bem bonita, ó. Linda, linda, linda essa aqui. Ela é de algodão, tá, gente? Gente, com certeza, ela vai servir até um 44, tá? Ela serviria em mim, gente. Eu visto quase 46, ó. Olha, olha como ela dá a volta. Então, ela veste super um 42, 44, tá? 42 vai ficar grande. Eu acho que ela veste melhor um 44, 46, ó. A manga dela não é tão pequena, tá, gente? Não é tão estreita, né? Muito bonita essa aqui, tá? E ela está 27 reais, tá bom? Essa é a última peça do vídeo, gente. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Se você gostou, deixa um like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho também. Vem fazer parte da família Jesus Acosta, tá? Peço que você só pede pra reservar, gente. Se você realmente for ficar as peças. Lembrando que as peças é de quem paga primeiro, tá, gente? Quem pagar mais rápido as peças tem garantia sobre as peças, tá? Pra reservar tem que pagar. Tem que iniciar a caixinha pagando, tá? Gente, porque tem gente que gosta de garimpar, garimpar, garimpar e depois pagar. Só que não dá, tá, gente? Porque a gente precisa do dinheiro pra girar, né? Pra vender essas e ir lá buscar mais, tá? E ontem recebi um comentário de uma pessoa que disse Ah, ela compra baratinho e revende caro. Gente, as minhas roupas não são caros. Se vocês observarem o valor de outros brechós, vocês vão ver que eu tô vendendo barato. Eu vendo marca aqui muito barato, gente, tá? Eu tenho noção de quantas outras pessoas vendem. Não que isso eu tenha que estar olhando o valor da concorrência, mas é sempre bom analisar, gente. Até os especialistas falam. Analisa o teu concorrente, vê quanto que ele tá cobrando pra cobrar um preço justo também, tá? Então, assim, ó. Quem gosta de preço barato, gente, vai lá e garimpa, entendeu? Não venha atrapalhar falar do teu trabalho. Isso aqui é sobrevivência, gente. Isso aqui não é hobby, entendeu? Eu sobrevivo disso aqui. Eu cuido de uma casa, de uma estrutura sozinha, né? Não tem homem pra bancar, então é tudo comigo aqui, né? Eu que tenho que fazer tudo. Então, claro que eu vou lá, vou comprar uma peça, vou colocar o meu preço, o meu suor, o meu tempo, né? A minha dedicação em cima, gente, tá? É errado as pessoas acharem que tu tem que comprar barato e vender baratinho, gente. Isso não é lucro. Isso não é empreender. Isso tá perdendo tempo, gente, tá? Por isso que muitos brechós quebram, gente. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não conseguem vender por um valor legal e tem caixa um valor sobrando. A gente, pra trabalhar com negócios, assim, que entra dinheiro, toda hora tá entrando dinheiro, a gente tem que saber lidar com o dinheiro. E ter uma estabilidade financeira é muito importante. E pra essa estabilidade financeira chegar, a gente tem que vender por um valor legal, que a gente consiga gastar o nosso dinheiro por mês, que a gente consiga ter uma reserva, né, de emergência. E é assim, gente, tá? É assim que uma empresa cresce, tá? Comprando mais barato, vendendo por um valor, ninguém vende. Eu não conheço nenhum brechó, gente, que pague tanto no brechó, no bazar, e venda por, sei lá, o dobro, só o dobro. Não existe, gente, tá? Então, é isso. Se essa pessoa for empreender, quem comentou aí que compra barato e vende mais caro, se for empreender, ela está ralada, gente. Ela não vai ganhar nem pro fumo, né? Nem pro fumo, gente. Eu já imagino a pessoa, talvez, comprando uma peça de um raio e vendendo por dois, gente. Pensamento não é de empreendedora, né? Então, é isso. Um beijo pra vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo.